Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha só, não me olham com essa cara? Eu não fiz nada pra você. Não tô com cara de nada. E Hanna, não se faça de cínica porque você sabe muito bem porque eu tô assim. Eu? Eu não faço ideia. Faz ideia assim. E outra coisa, a nossa amizade, a confiança que eu tinha em você nunca mais vai ser a mesma depois de hoje. Como assim? Eu não fiz nada pra você. O meu problema é o Ciano. Ele sim me deixou irritada. Eu não disse que você era impostora. Mas ele tava me seguindo. Ele ia me matar. Talvez não pareça. Mas ganhar aquela partida era importante pra mim. Queira você ou não. Não se trata disso? Se trata de uma questão de que você me traiu. Você tava jogando comigo e me matou. Tá, tá certo. Então quer dizer que você não tava com ciúmes? Claro que não. Ai, que idiota. Eu achei que você tava com ciúmes de mim dele. Tá vendo? Você sempre me julga antes de perguntar. Aliás, esse é seu problema? Talvez se você me explicasse, ou melhor, conversasse comigo antes de me envolver nas suas verdades, tudo ficaria melhor. Por que você não me contou que ia denunciar ele pra todo mundo? Assim eu não teria perdido. Ah, mas tudo bem, né? Porque você é a Rainha. A Rainha da Verdade. Não começa, Nina. Por favor. Chega de briga. É só um jogo. Mesmo assim. Amiga, eu acho que você precisa repensar suas atitudes e parar de me envolver nas suas verdades. Principalmente quando eu estiver jogando a Manguinhas com... Você sabe quem. Já parou pra pensar que nem todo mundo quer ouvir a sua opinião? É. Talvez você tenha razão. É, eu sempre tenho. Mas eu prefiro muito mais falar as minhas verdades e o que eu tô pensando, do que ficar aí, emburrada, julgando as pessoas sem nem saber o que aconteceu. Que é o que você faz.